O próximo aqui do T Cortez falou, Rubão, como você vê o cenário do fisiculturismo da Open? Acredita que algum brasileiro tem chance de bater o top 5 na Open? Ainda não. O cenário a gente já comentou já, mas... Ainda não. Tem alguém ali... O cara mais perto é o Brandão, é um cara que, apesar de eu ter sentido muito dele não ter competido essa temporada, acho que ele fez certo pela mudança de treinador dele, gostei da escolha dele, Neil Hill é foda, mas a minha aposta é o Leandro Pérez. Eu realmente acho que esse cara tem o X-Factor, ele tem o necessário, ele tem o necessário. Tem, porra, Nescau, Boff, Martins, todo o meu respeito e admiração por esses caras e tal. Falta... 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 Gerenciamento de carreira pro Pérez. Isso que falta. Ele tá num lugar bom, integral é um lugar bom, tem caras bons. Mas falta olharem pra ele como a joia que ele é. Sim. Tá valorizada mesmo. Sim. Teve um superchat dele ontem que foi interessante, o cara falou que ele é um... Ele é um open estético, mas com mentalidade de freak. Porque ele não tem medo de nada, ele come, ele toma, treina que nem um animal. Tem mentalidade genética e... Treina que nem um animal, muito forte, coach. Muito forte, cara. A gente fala, como a gente fica, os caras mais fortes do Brasil não cita ele. Não cita ele. Muito forte. Ele é muito forte. Eu cito toda vez, fomos fazer uma gravação uma vez pra Darkness, aí ficamos, sei lá, umas 3, 4 horas gravando, aí ele falou, vou dar um treino. Aí depois, tipo assim, 780, 760 no lag, assim, tipo, casual. Pai amado. Casual, casual. Fez lá, gravei, postei até no meu Insta. Aliás, menção honrosa aqui pro Elhão, hein, meu? Elhão que descobriu esse cara. É, Elhão que lapidou ele. Elhão, moleque das antigas, cara. Eu lembro nos campeonatos da Naba que eu julgava, ele já tava com o timezinho dele lá com 10 caras, velho. O Elhão é resenha, né? Muito. O Elhão é resenha, velho. O Elhão é o mais porra louco. O Elhão é muito da hora. Tem que trazer o Elhão pra contar. Tem que torra. Tem que trazer. Traz ele junto com o Elhão um dia. É a história. Ele não vai falar, você sabe, né? Tudo bem. Vou sobrar pra você. Eu só quero tá aqui. Se não tiver um ADE no braço, nem bodybuilder é. Pô, então fudeu. Cancela a Olímpia. Tá vendo nossos queridos opens aí no Olímpia? Como é que você tá vendo o cenário dos opens? Pô, eu tô decepcionado, cara. É mesmo? Tô decepcionadíssimo. Esses caras, assim... Vamos lá, cara. Tem que falar com cuidado. Tem que falar com muito cuidado. Não, não, não. Não é por isso, não. A maioria deles... Tô grande. A maioria deles... O problema não é eles. Eles entendem o que eu tô falando. Mas é que assim, cara... A gente tava falando disso anteriormente. Quanto mais força você tem que fazer pra tá num esporte, menos você pertence a ele. A open é uma categoria pra caras que naturalmente... Naturalmente é até estranho falar. Mas que... Não dá muita medo. Não dá muita medo. Mas que, assim, fatidicamente ficariam grandes. Sim. Independente de como treinar... Os caras nasceram pra ficar... Nasceram pra ficar grandes. É isso. Ou seja, isso não deveria ser tão dificultoso de ser sustentado. E o que a gente vê hoje? Não no Brasil, mas no mundo. Puta, aí eu olhei pra essa marmita, hein? Tá mal. Os caras hoje conseguem ficar grandes com investimento, tecnologia e conhecimento. Independente deles terem a melhor genética pra isso ou não. Então é muito custoso pra esses caras se manterem competitivos. O que acontece com o cenário? Esses caras competem muito pouco. Enquanto você vê um Men's Physique, um Classic Physique subindo em dois, três, quatro, cinco shows, um Open sobe em um, dois, não consegue mais nada, ele já tira a temporada inteira pra voltar, cuidar da saúde, começar a off. É muito agressivo, né? Porque é muito agressivo. Ou seja, normalmente não são caras que deveriam estar ali. Não são caras que deveriam estar ali. E aí o que que acontece hoje mundialmente falando? Os shows Open tem poucos atletas. Eles competem poucas vezes no ano, o que deixa a liga extremamente enfraquecida. Isso aconteceu no Brasil também. Os caras tão enormes, tão grandes, mas é muito custoso e muito cansativo pra eles fazerem isso. O que que isso fez, no final das contas? Que caras que não tivessem um game plan muito bem feito, não competissem muito. Ou competissem em shows ruins. Caras que fizeram um plano de ir numa competição e se frustraram naquela competição, acabou a temporada pros caras. Quando, na verdade, eles deveriam estar indo pra Europa, indo pros Estados Unidos. Eles deveriam estar rodando show, cara. Pô, eu lembro que na época do Coleman, eles pegavam, saiam do Mr. Olympia e iam fazer Grand Prix da Holanda, da Alemanha. Iam fazer FIBO, ia fazer Xeru Classic. Cinco, seis campeonatos. Cinco, seis campeonatos, meu irmão. Você entendeu? Então eu acho que esses caras tão com o game plan errado. As empresas que tão por trás deveriam investir mais nisso, porque entendem do negócio. Deveriam investir mais em criar um game plan bom pra esses caras competirem. Pra eles serem mais longevos dentro da temporada. Por quê? Porque tem muito cara bom que não teve nem chance de subir num palco pra estar no Olympia. Por exemplo, Terry que fez uma fala recentemente dizendo que o Brandão era o único bom Open do Brasil. O único cara relevante, né? E eu entendo o que ele falou, porque o Brandão é o único cara que ganhou títulos expressivos. Teve no Olympia, teve uma boa colocação. E foi pra fora, ganhou um compositor. Exatamente, que é ovacionado pela crítica, coisa e tal. Mas, por exemplo, a gente teve esse ano um Chicago, um New York Pro, um Tampa. Tudo ganho por caras inexpressivos. Quem é Ross Flanagan? Porra, mano. A gente abriu, acho que foi do Chicago Pro, a gente foi ver o line-up aqui. A gente não conhecia dois caras. Entendeu? Entendeu? Porra, na moral. Aqueles bem top 15 ali. Você acha que Nescau, Boff, William Martins, Brunão, Pérez, não ia dar um ralo? Pelo menos deixar difícil a vida desses caras? Ia sair bem na foto. Lógico que ia. Por que não foi? Por que não estavam lá? Ah, porque a preparação... Tá errado, cara. Tá errado. Meu irmão, vocês estão começando a carreira de vocês. Vocês têm que estar no palco, meu irmão. Vocês têm que estar no palco. Ah, mas é muito difícil pra mim, é muito custoso pra mim. Repensa, então. Repensa. Porque você precisa de um tiro só. Repensa. Repensa. Entendeu? Vale a pena? De verdade? Repensa, cara. E eu sei que é duro falar isso, mano. Eu sei que vou ser criticado. Eu sei que vou ser questionado. Eu sei que alguns deles podem ficar tristes comigo. Mas... É uma seleção natural esse esporte? Ela é uma seleção natural. Existe um motivo pelo qual os campeões são campeões. Você entende? Então, se você não tem uma boa estratégia, você precisa estar muito preparado pra enfrentar a Pro League. E eu acho, por exemplo, muitos brasileiros poderiam ter se classificado nessa temporada se tivesse escolhido o show certo. Eu não tô falando que eu sou o cara estrategista, que eu sou o cara pra escolher o show. Não é nada disso. Você entendeu? Só acho que se realmente eles estão vivendo esse bagulho a vera, as empresas estão investindo tanto e tal, eles poderiam estar criando um gameplay melhor. Não precisava estar nessa urgência agora. Tipo, o Willian Martins fez um trabalho cabuloso com o Chad Nichols. E olha o tempo que ele tem agora pra se classificar pra Olímpia, cara. Muito pouco. Ele não pode ter um plano B. Eu acho que esse ano até eles mesmos se impressionaram com os campeonatos. Tipo, pô, a gente fala em off com os atletas também. Os caras veem, por exemplo, New York Pro e falam, porra, dava pra eu ter ganhado por um New York Pro no meu currículo. Mas se eu soubesse que tava assim... Mas aí que tá, meu irmão. Mas é aí que tá, meu irmão. Eu acho que ano que vem talvez essa estratégia vai mudar um pouco. Deve mudar. Deve mudar. O cara já pensando em campeonato desse ano que classifica pro Olímpia do ano que vem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Caicão. Rei da estratégia. Inteligentíssimo. Conhece o calendário de cabo a rabo e sabe exatamente onde ele pode se dar bem e de onde ele não pode. Vários anos ele papou a vaga dele e saiu do Olímpia pegando um show. Você entendeu? É isso. É isso. Ó, outro cara que manja disso, Ricardo Panahim. Ele sabe exatamente onde colocar os atletas dele. Você olha os shows aqui, wellness, ele ganhou quase tudo. Biquíni ganhou quase tudo. É. Mas eu acho que já que a Miss Fizik é o contrário. Tem que aparecer mais. Eu acho que ele tem que aparecer mais. Não só ganhar a vaga e... Eu acho que a Miss Fizik... Tem razão. Tem razão. Não basta só ganhar a vaga. Tem razão. Tem razão. Mas tem que ganhar a vaga. Mas tem que ganhar a vaga. É. E por exemplo, um heavyweight, um heavyweight, um open bodybuilder, ele ganha muito com a exposição também. Pô, imagina. Se for pegar um cara bom do Brasil, por exemplo, um Bruno Santos, um William Martins, um... Qualquer um desses caras bons que nós temos aqui, que são os melhores open que nós temos. E esse cara vai no New York Pro, num Chicago, num Tampa, e não ganha. Mas encosta. Irmão, moral. Você não ganhou a vaga, mas você ganhou moral. O árbitro vai lembrar de você no próximo show. E aí, quando você pegar um show menor, é o que eu falei. Os caras... A cabeça tá em cima do corpo, velho. Os caras não sobem sem cabeça. A história vem junto. Você entendeu? A gente teve um show no Brasil em que todo mundo se concentrou porque, ah, vou nesse show pra pegar lá. Aí vem um Battlestar Bono e ganha. Aí acabou seu gameplay. Aí você não tem mais chance de ir por ali. A gente pode dar um exemplo na Clássica. O Javorski foi top 2 em New York Pro. Né, então. Puta com isso. E olha que, indiscutivelmente, podia ter ganhado. Indiscutivelmente. Falou bem. Podia ter ganhado. Não deixou de ser um top 2 em New York Pro. Justamente. Justamente. É, cara... E agora, quando ele subir no Brasil, o pessoal já falou, já ficou em segundo do New York Pro. Em segundo do New York Pro. Ele veio diferente, aquilo que o Rubens falou. A cabeça vai junto. É. A cabeça vai junto. O árbitro já vai ver se, pô, cara, é segundo do New York Pro. Então, ó, já deixa ele aqui reservadinho. Vamos aqui jogar outro do lado dele. Sim. Eu acho, cara, que assim, tá todo mundo querendo muito viver como campeão do Mr. Olimpia. Que é o cara que sobe só no Olimpia. Mano, você tá começando sua carreira, você não ganhou um show relevante ainda, você não tem uma história. É, você já fez muito sim, porque pra você virar um Open Body Builder, você tem que ter feito coisa pra caralho. São poucos que tem a sorte do... Sorte não, né? A capacidade do Pérez. Né? Que é um cara que tem cinco competições. É, é o dom, né? Aquilo é uma genética. Você entendeu? Não se treina pra ter aquilo. Exato. O resto fez muita força pra estar ali. Você entendeu? Só que é agora que tá começando. Então, você entende a vantagem que um Pérez tem na frente desses caras? Sim, sim. Pérez fez quanto? Cinco shows na vida dele? Cinco shows. Quinto já ganhou a vaga pro Olimpia. Impressionante. É, é o fenômeno. Entendeu o que eu tô falando? Não existe isso. De novo. Na Open ainda. Vou repetir de novo. Quanto mais força você precisa pra estar numa categoria, menos você pertence a ela, cara. O exemplo que a gente tá dando é perfeito. O Pérez veio aqui ontem. Ontem. Foi ontem. Ontem. Falei, cara, como oito mil calorias de boa no off, comida linda. Nossa, é muita comida. Com fome, né? Com fome, com fome. É muita comida. O cara come quinhentos de arroz com duzentos de frango quatro, cinco, seis vezes no dia. E tem fome, cara. Olha que louco, né? O cara nasceu pra isso. Nasceu pra isso. É isso. Mano, é. Nasceu pra isso. Você entendeu? O que que explica, por exemplo? O que que explica se não ter nascido pra isso? O esporte é pra todos. O alto nível, não. Exatamente. O esporte é pra todos. Todo mundo vai melhorar na musculação. Isso não quer dizer que você vai ser campeão da modalidade, cara. Desculpa. Duro de ouvir. É verdade. É, por exemplo, você lembra da época do Big Remy? Pô, eu vi o Big Remy treinando com sardinha. Uhum. É bizarro. Né? É muito diferente. É bizarro. 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 Obrigado.